Fala, hoje é dia de pediatra. Estou com muito sono, muito, muito sono. Né? Oi, gente! Chegamos em casa, né, Miguel? Hoje foi dia de pediatra, Miguel? Quem que chorou? Ele está mostrando para vocês o carro. Mostra. A gente vai para um lugar muito especial e eu quero gravar um vídeo contando para vocês. A gente foi lá para uma consulta de rotina para perguntar sobre vacinas, para ela fazer uma listinha de remédios para a gente poder levar. E aí ela passou para a gente. Vamos ver os remédios que ela passou. Fernegan é para o que, Fernegan? Fernegan? Aham. Cadê? Está aqui. Cadê? O primeiro. Fernegan, amor? Não, gente, peraí, não. Agora essa tem que compartilhar com você, gente. O que é Fernegan? O que eu escutei? Fernegan. Ela não falou Fernegan. O que é que está escrito aí? Fala para mim. Tilenol. Fernegan para Tilenol, gente. Olha a letra. Não, mas não tem como se enganar aqui. Olha a letra. Tilenol, gente. Está claro. Aqui? Está claro. Tilenol. Fernegan. Nossa. Outra receita. Aqui é antibiótico. Para ter que se levar. Se caso ele é do ouvido, né? Então saímos de lá com 500 receitas. E aí agora ela passou outra vitamina. Ela falou assim que é uma vitamina mais power. Mais power, top. Então a gente precisa comprar todos esses remédios para ir viajar. E se Deus quiser a gente não vai precisar usar nada. A gente só vai levar mesmo de precaução, né? E aí o Miguel está super bem. Ele está no tamanho certo. Ele está no peso certo. Ela disse que ele está se desenvolvendo super bem. Como vocês viram no último vídeo. Super bem você está se desenvolvendo. Até quebrando os ovos ele está. E graças a Deus que ele está bem. Porque essa vai ser uma super viagem. Tem gente aqui em casa que está surtando. Contando os dias. Contando as horas. Vocês não fazem ideia. E o Miguel está numa fase que ele está mamando o dia inteirinho. E aí depois que a gente saiu da consulta. A gente foi almoçar na van. E foi de novo lá no parquinho com o Miguel. E gente, ele está um grude. Mas ele foi muito corajoso. Porque ele foi até no samba. Então eu filmei um pouquinho lá para vocês também. E aí? E aí? Isso! Desce! Vai! Vai! Tô aqui, ó Tô aqui, ó E agora eu vou fazer a janta, ontem minha mãe veio jantar aqui em casa e aí eu fiz um frango com molho barbecue, esse molho barbecue aqui ó, e pensa num frango que ficou bom, e aí eu vou fazer hoje de novo, porque só temos frango em casa. Então vai ser frango de novo ao molho barbecue, estou descongelando o frango. Miguel, o Nino dentro da sua caixa, Nino seu folgado sai de dentro da caixa do Miguel, sai de dentro da caixa do Miguel Nino. Mais um dia de preparativos para a viagem, e hoje é dia do que? Dia de vacina, então estamos indo lá no posto. Música Ele tá aqui, tadinho. Ele chorou um pouquinho, mas já passou né meu amor? Ele tomou uma no braço, uma na perna e uma gotinha na vida. Mas você é forte né? Você é muito forte né meu amor? Dá tchau. A vacina do Miguel a gente teve que dar as que ele não tinha tomado, porque estava em falta no posto e até no particular estava em falta. Se a gente fosse passar pelo Panamá, ele teria que tomar, mas como a gente não vai passar, essa da febre amarela ele não vai precisar tomar. E aí ficou uma só, a gente teve que pegar pelo particular, porque não tinha no posto também e é aquela que dá reação. Então a gente preferiu pagar e aí semana que vem a gente vai dar nele. Gente, na consulta da médica também, ela falou pra gente que o Miguel ele tá na altura certa, ele tá ok. Mas se quando ele tiver uns 4, 5 anos, se a gente quiser fazer um exame e se aprofundar, fazer exame ósseo e genético, a gente consegue descobrir se o tamanho dele é normal ou se é uma genética que vem da família. Pode ser que tenha alguma falha na nossa genética durante a nossa família, que a gente não sabe e vai passando de geração em geração. Então ela disse pra gente, se a gente quiser, claro, pra ver se existe alguma falha genética na nossa família ou na minha família. Na minha família é todo mundo baixinho, meu pai é baixinho. Minha mãe não é tão baixa né amor? Só que a minha irmã ela não é baixinha que nem eu, tem 1,55m. Olha isso! Olha! Coisa mais linda! O que você tá fazendo? Oi? E aí se caso for genético, alguma falha, ela disse que dá pra gente corrigir. Oi! E aí ela disse que tem mãe e pai que leva a criança só por querer que a criança seja alta, sabe? E ela disse que tem médicos que não fazem quando é só pela vontade da mãe, sabe? E aí eu perguntei pra ela, mas tem mãe que quer que o filho seja grande? Ela sim! Mães que queiram que a filha seja modelo, que o filho seja mais alto, jogador de basquete talvez. Meu Deus, eu fiquei de cara assim, porque nunca nem passou isso pela minha cabeça. Eu sei que o Miguel ia sair baixinho, porque não tem da onde ele puxar sair alto. Então quando o Miguel tivesse aos 4, 5 aninhos, se a gente for fazer esse exame, eu mostro pra vocês também. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Depois que o filho de vocês nascer, o filho ou a filha, ou os filhos, quando foi que vocês saíram pra jantar com o marido de vocês sozinhos assim? Estou nesse conflito, né Miguel? E gente, eu não consigo ficar longe do Miguel. Mas a gente tá pensando em, sei lá, sair pra jantar e deixar o Miguel com a minha mãe, sair pra jantar durante meia hora talvez? 15 minutos? Me conta aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês, se vocês já tiveram essa experiência. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá se preparando muito pra essa viagem. E eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar todos os preparativos. Semana que vem tem mais preparativos pra viagem. Comenta aqui embaixo como que vocês se preparam pra viajar. E é isso, eu tô adorando as dicas de vocês. Tô lendo todas as mensagens de quem já foi pra Disney. Tô adorando ver as mensagens de vocês. E é isso. Um beijo e até amanhã. Ai que lindo!